Bitcoin não existe. Bitcoin é um negócio que até agora eu não vi. Vocês já viram um Bitcoin? Eu também nunca vi. Está entendendo? O dia que eu ver um Bitcoin, eu vou poder avaliar. O Bitcoin, ele é o quê? Ele é um conta corrente. Você está investindo num conta corrente, não é isso? Você está dando dinheiro na mão de alguém que... Criptomoeda é uma nomenclatura nova de tomar a sua grana. Mas isso somente cai os gananciosos. Aqueles que têm a cabeça no lugar, eles não aplicam em Bitcoin. E você, concorda com o que esse senhorzinho está falando? Se você não conhece ele, esse senhorzinho é o Luiz Barsi Filho, o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores brasileira. Ele tem um patrimônio aí na faixa dos 4 bilhões de reais que ele acumulou durante 50 anos investindo em ações que pagam bons dividendos, empresas sólidas, que ele defende, né? Ele defende o investimento em ações como o melhor tipo de investimento. Desde que você escolha boas empresas, empresas sólidas e que pagam bons dividendos. Mas você viu o que ele falou do Bitcoin? Para ele, o Bitcoin não existe. E você, o que você acha? Será que ele tem razão? Eu, sinceramente, da minha parte, eu fico um pouquinho com o pé atrás. Eu tenho um Bitcoin por via das dúvidas, né? Mas, pessoalmente, eu sempre falei aqui no canal que eu acho um tipo de investimento meio duvidoso, né? Duvidoso porque é muito especulativo. E o senhor Luiz Barsi Filho, ele realmente não acredita, como muitos mega investidores, né? Não acreditam no Bitcoin. É uma coisa muito nova, né? Pode dar muito certo, mas também pode virar nada. Eu sempre falo isso, tá? E eu, na dúvida, né? Eu prefiro ter um Bitcoinzinho guardadinho, porque vai que isso aí explode, realmente vai para as nuvens aí, né? Mas, realmente, eu, particularmente, não acho que é uma coisa muito séria mesmo. Para mim, até o momento, para mim, não. O que eu vejo, realmente, olhando o mercado, é que o Bitcoin e as criptomoedas continuam sendo um ativo altamente especulativo. especulativo, unicamente especulativo. O que que é? As pessoas estão comprando, acreditando que vai subir, mas não tem uma base sólida para segurar isso, para manter isso, entendeu? Não existe, não está sendo usado no dia a dia, não tem uso prático no dia a dia das pessoas, não é usado para comprar e vender. Quer dizer, as pessoas só compram criptomoeda pensando na valorização. E para ela valorizar, outras pessoas também precisam comprar, acreditando que vai valorizar, e aí outras compram também pensando que vai valorizar. Ou seja, puramente especulativo. Não tem algo de valor intrínseco, valor sólido. Sei lá, não tem um lastro, realmente, em algo sólido. É isso que eu penso e o senhor Luiz Barsi também pensa a mesma coisa. Ele falou que é melhor emprestar dinheiro para o cunhado do que comprar Bitcoin. É melhor emprestar dinheiro para o cunhado. É melhor emprestar dinheiro para o cunhado. É melhor emprestar dinheiro para o cunhado.